Hoje estou aqui de fones de ouvido mais uma vez para falar com você sobre áudio E dessa vez é com você que usa os programas de edição mais básicos Eu quero falar sobre como melhorar o áudio dos seus vídeos usando o Movavi Video Editor Plus versão 2022 Seja bem-vindo ao BT, se você não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira E sabe quando você gravou aquele vídeo e quando você chegou para editar ele, você percebeu que o áudio ficou horrível Então ele tem salvação e o Movavi Video Editor Plus na versão mais atual tem ferramentas para te ajudar E eu estou aqui com a versão mais atual do programa no meu computador E você pode tanto trazer o seu áudio através aqui da aba de importação, importar, escolher aqui adicionar arquivos E aí você vai lá e escolhe o seu arquivo de áudio ou seu arquivo de vídeo Porque você pode aplicar esse efeito tanto no áudio gravado quanto no áudio do seu vídeo Eu poderia pegar aqui um vídeo que eu gravei e aí quando eu trouxer esse vídeo para a linha do tempo Perceba que eu tenho a faixa de áudio dele Para eu editar só a faixa de áudio é só eu clicar aqui nela E aqui nessa faixa de áudio a gente vai poder adicionar os efeitos Vindo aqui neste ícone, nesse último de todos, mais ferramentas E aqui nós vamos ter esses dois menus, edição de vídeo e edição de áudio A gente vai trabalhar com os efeitos de edição de áudio, tá bom? Mas para a gente ter um exemplo mais natural aqui Eu vou gravar um áudiozinho com outro recurso do Movavi Que permite que a gente crie narrações para o nosso vídeo Então vamos supor que eu tenho aqui esses dois clipes e eu quero fazer uma narração por cima deles Como que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar o áudio desses dois clipes Vindo aqui na faixa deles e ativando o mudo Pronto, eles estão sem áudio agora E agora eu tenho esse botão aqui ó, gravar áudio Vou clicar aqui em gravar áudio Deixo o volume no máximo, escolho aqui o meu microfone E você pode marcar reproduzir vídeo durante a gravação Se você quiser assistir o vídeo enquanto você grava Eu vou marcar aqui ó, iniciar a gravação E aí ele vai começar a gravar aqui do início Vou deixar marcado para reproduzir e vamos lá Essa daqui é a narração do meu vídeo Perceba como esse áudio tem alguns sons ambientes Aqui onde eu estou gravando tem o som do ar condicionado Também tem um pouco de reverberação É a ambiência do local Mas a gente vai melhorar esse áudio com as ferramentas do Movavi Video Editor Pronto, terminei aqui a minha gravação e o meu áudio ficou aparecendo aqui embaixo Vou por meu fone para a gente poder fazer a edição E vamos lá, selecionando o meu clipe eu venho aqui na opção de mais ferramentas E em edição de áudio você pode ver que nós temos alguns efeitos novos nessa versão do Movavi Video Editor Como por exemplo, auto correção de som Conforme você vai clicando aqui você vai vendo as opções que você tem para adicionar ao seu áudio Eu vou adicionar essa opção de gravação de voz aprimorada É só você clicar com o botão direito e vir em aplicar aos clipes selecionados Pronto, agora se a gente der um play aqui você vai perceber como o áudio já ficou diferente Olha só Essa daqui é a narração do meu vídeo Perceba como esse áudio tem alguns sons ambientes Aqui onde eu estou gravando tem o som do ar condicionado Também tem um pouco de reverberação É a ambiência do local Mas a gente vai melhorar esse áudio com as ferramentas do Movavi Video Editor Conseguiu perceber a diferença? Talvez não tenha ficado muito claro Porque talvez o seu ouvido ainda não esteja preparado para ouvir essa diferença para valer Mas deixa eu te mostrar como você pode inclusive alterar esses efeitos Vindo aqui em propriedades do clipe A gente tem a aba efeitos Primeiro na aba geral você tem a opção de alterar o volume Fazer um fade in, um fade out Aquela entrada suave ou a saída suave E abaixando o volume quando a música termina Ou quando o áudio termina E aqui em efeitos a gente consegue controlar as opções da gravação de voz aprimorada Clica nessa setinha e você vai ver três efeitos principais O efeito de remoção de sons Que serve para tirar o som, por exemplo, do ar condicionado Igual eu falei aqui para você Ou então você estava gravando e de repente passou uma moto no fundo Isso sempre acontece Pelo menos aqui comigo é direto É começar a gravar e os motocruis resolvem passar Então esse efeito aqui vai ajudar a remover esses barulhos Já o equalizador vai melhorar um pouco as frequências do seu áudio Ele vai balancear o que é grave e o que é agudo Para que você tenha um resultado melhor Isso de forma automática, beleza? E nós também temos o compressor Que serve para nivelar o volume do seu áudio Para não ficar uma parte mais baixinha e tal E de repente uma parte mais alta Isso aqui é para deixar tudo nivelado, beleza? Então você pode colocar aí o compressor E escolher até a intensidade desse compressor, né? Se você quer menos compressão ou mais compressão Se eu colocar mais aqui, olha como o áudio vai ficar Essa daqui é a narração do meu vídeo Perceba como esse áudio tem alguns sons ambientes Você viu como ficou mais alto, né? E ao mesmo tempo, nos momentos que eu falo um pouquinho mais baixo Deu para a gente ouvir com clareza? É para isso que serve a compressão Mas você tem outras opções aqui também Se a gente remover a gravação de voz aprimorada E voltar aqui nos efeitos Em autocorreção de som A gente ainda tem a opção de lugar barulhento O que ele vai fazer? Vamos aplicar aqui o nosso clipe E voltar para lá, para a edição E olha só Agora ele substituiu o compressor Por esse efeito que se chama portão de ruído Em inglês é noise gate O que ele faz? Sempre que o Movavi identificar Que tem um momento no seu áudio Que você fica 100% em silêncio Que você para de falar Ele vai zerar o volume E isso vai fazer com que a gente não consiga Ouvir os ruídos de lá de fora Olha só como é que fica o nosso áudio Com esse efeito Essa daqui é a narração do meu vídeo Perceba como esse áudio Tem alguns sons ambientes Aqui onde eu estou gravando Tem o som do ar condicionado Também tem um pouco de reverberação É a ambiência do local Mas a gente vai melhorar esse áudio Com as ferramentas do Movavi Video Editor Viu só como nos momentos de mais silêncio Ele simplesmente cortou o áudio Ficou bem mais baixo A gente não conseguiu ouvir barulho nenhum É para isso que serve esse efeito E antes da gente seguir Eu preciso te explicar uma coisa O Movavi Video Editor Plus Na versão 2022 É adquirido através de uma assinatura Isso é para facilitar Que você consiga pagar apenas Enquanto você estiver usando o programa E fica um valor um pouco mais acessível também E todo mundo que assinar o Movavi Video Editor Plus Agora Vai receber um brinde Que é o Bright Gradient Gift Pack Isso faz parte da loja de efeitos do Movavi E são coisas que você pode adicionar no seu vídeo Para deixá-lo ainda mais legal Tem efeitos de texto Tem efeitos de ícones Tem muita coisa bacana E você vai receber esse pacote aí De graça, beleza? Para você assinar o Movavi Vai ter o link aí na descrição Fechou? E caso você tenha feito como eu E gravou no ambiente Que o áudio já estava muito bom Que você não precisa de muitas melhorias Você pode colocar aqui Essa opção Estúdio de Gravação E aqui Quando a gente vem para editar Nós temos os efeitos De remoção de sons Equalizador E o portão de ruído também Só que agora Numa forma um pouco mais baixa E olha como é que fica o áudio É a narração do meu vídeo Perceba como esse áudio Tem alguns sons ambientes Aqui Viu só? Então você pode ir testando essas opções Para encontrar qual que fica melhor Para o seu áudio Se você quiser Você pode adicionar esses efeitos De forma separada A gente tem o equalizador Que você pode vir aqui E aumentar ou diminuir O volume das suas frequências Por exemplo Se você quiser aumentar um pouco de grave Para dar mais peso na sua voz Ou então se você quiser aumentar Um pouquinho aqui Os agudos Para dar um pouco mais de clareza Você também pode Uma coisa que eu recomendo que você faça É cortar essas frequências super baixas Aqui Essas duas primeiras Por que? As vezes quando a gente vai gravar O nosso microfone Ele capta frequências super graves Aquele som de Sabe? E quando você faz isso aqui Ele corta Essas frequências Para que o som Fique um pouco mais Claro Um pouco mais limpo Então recomendo abaixar um pouquinho Esse início Essa daqui É a narração Do meu vídeo Perceba como esse áudio Tem alguns sons ambientes Fica legal? Você também pode adicionar aqui A remoção de sons E aqui você define o nível de supressão de ruídos O quanto de ruídos ele vai tirar Se você quer que tira mais É a narração do meu vídeo Ou se você quer que tira menos Essa daqui É a narração do meu vídeo Fica a seu critério De acordo com a necessidade do seu vídeo A gente também tem O noise gate Com as ferramentas mais avançadinhas Para você trabalhar aqui Não recomendo muito que você Mexa nessas configurações aqui Porque elas são um pouco mais avançadas E também temos o compressor Com configurações mais avançadas também Recomendo que você use lá A ferramenta mais básica Tá bom? Ah Matheus Mas meu áudio tá muito bom Eu só queria Adicionar uns efeitos criativos No áudio Tem como? Sim Tem como Se liga Aqui em efeitos de áudio A gente tem efeitos criativos Vamos supor que você Queira adicionar eco Você tem aqui ó A opção de eco Que você pode clicar E adicionar aos clipes Essa daqui É a narração Do meu vídeo Ou então Se você quiser aqueles efeitos Tipo do Instagram Como o oscilação Olha só Essa daqui É a narração Do meu vídeo Ou então Um vibrato Perceba como esse áudio Tem alguns sons Isso aqui é clássico Aquilo onde eu tô gravando Tem o som do arco Fazer de conta Que tá falando ao telefone A ação Do meu vídeo Perceba como esse áudio Tem Você tem todas essas opções Aqui dentro do Movavi E uma ferramenta bem bacana Pra você que já é mais avançado E quer fazer edições Em cima de uma música Você tem a ferramenta De detecção de batidas Olha só Eu vou trazer essa música Aqui pra minha linha do tempo E vou vir aqui Nas ferramentas E vou vir em detecção de batidas Pra ele detectar Batidas do áudio E aí Olha só Tá vendo aqui na linha do tempo Ele marcou as batidas Da música Aqui pra mim Pra eu fazer a edição E os cortes De acordo com essas marcações E aí os cortes Acontecerem de forma Sincronizada Com a música Bom E é dessa forma Que você consegue trabalhar Com o áudio Dentro do Movavi Video Editor Plus Ficou fácil pra caramba agora né Não se esqueça Que você pode Começar a sua assinatura Do Movavi Agora mesmo Indo aí No primeiro link Da descrição Tá bom Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se você gostou Aí na tela Estão aparecendo mais vídeos Pra você continuar assistindo Aqui no nosso canal Belezinha Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau